Esta noite Esta noite A natureza do meu sonho era a mais bonita Não havia neste mundo a poluição Cada manhã era uma flor que se abria Cada tarde uma vida que sorria E cada noite mais um sonho em forma de canção Eu esta noite tive um sonho tão bonito Sonhei que o mundo era feito de amor e paz Sonhei que as armas fabricadas para a guerra Eram brinquedos que as crianças nem brincavam mais Sonhei que os lares eram feitos de harmonia Onde casais dialogavam com os filhos Que felizes se orgulhavam dos seus pais A natureza do meu sonho era a mais bonita Não havia neste mundo a poluição Cada manhã era uma flor que se abria Cada tarde uma vida que sorria E cada noite mais um sonho em forma de canção E cada noite mais um sonho em forma de canção A natureza do meu sonho em forma de canção